Música Começa agora o programa Palavra de Poder com o apóstolo Miquelias Castrese Uma realização, Ministério Apostólico, Evangelho de Poder Siga-nos nas redes sociais, curta a fanpage da Igreja no Facebook www.facebook.com.br Evangelho de Poder E saiba mais sobre os dias e horários das redes de jovens, mulheres, homens, intercessão e todos os nossos eventos Inscreva-se no nosso canal de vídeos www.youtube.com.br Acesse também o nosso site oficial www.miqueliascastrese.com.br Aumente o seu volume e abra seu coração O apóstolo Miquelias Castrese vai compartilhar uma Palavra de Poder Eu quero que você abra a tua Bíblia No livro de Mateus Mateus 6,24 Diz assim a Palavra do Senhor Quem é Mamon? Quem é Mamon? Mamon É um demônio É um príncipe do inferno Mamon Não é um demônio que incorpora Preste atenção Não é um demônio que incorpora nas pessoas Mamon não é você colocar a mão e arrancar o demônio da pessoa Não é isso Isso não é Mamon, não é ele Quando a Bíblia diz aqui Não pode servir dois senhores Porque ou já de odiar um e amar o outro Ou se dedicará mais a um e desprezar a outro Não pode servir a Deus e a Mamon E o tempo de hoje É um tempo aonde Mamon Ele age de uma forma que nós nem percebemos E aí a nossa vida é consumida O nosso tempo é consumido Os nossos ânimos são consumidos E nós não entendemos O quanto o diabo Esse príncipe Ele é um príncipe Entenda que dentro das regiões malignas existem Principados Potestades Dominadores do mal Demônios Ele é um príncipe E ele tem força Ele tem muita força E é disso que eu quero falar hoje para você Para você sair daqui com conhecimento De como vencer isso na tua mente Porque quanto menos a gente espera Nós estamos diante de uma situação Da qual nós temos que encarar E lutar contra a Mamon Então levanta a sua mão assim rapidinho E diga assim Senhor Coloque fogo na minha mão agora Põe na tua cabeça E diz assim Proteja a minha mente Abra meu espírito A minha mente seja cativa agora A tua verdade Para eu receber no meu espírito Estratégia Para lutar E vencer Contra a Mamon Eu vou te mostrar uma foto Põe a foto 1 Esse aqui Que você vai ver Ele é a representação Ok Os demônios Têm uma outra forma Mas quando Nós falamos Desses espíritos Eles têm uma representação Conforme aquilo Que eles têm a função de fazer Então essa é uma Preste atenção Essa é uma das representações Uma das representações de Mamon Ele é a figura de um nobre Ok Essa foto não está muito boa Eu peguei rapidamente Na mão dele tem um saco de dinheiro Tá E perceba que ele está sentado Que aqui pode ser um banco Ou também pode ser Alguma coisa que ele esconde O dinheiro das pessoas Ou também A representação Preste atenção Que algumas pessoas vão entender O que eu vou dizer agora A representação De Mamon Também é Um pássaro preto Agoreiro E eles fazem E ele faz assim Eu não sei se eu vou conseguir Imitar corretamente Mas ele faz assim Assim Ele vem Como ave de rapina Está na classe das aves de rapina Como a coruja Ele vem para Destruir Ele vem para Anular Aquilo que Deus Disse para você Que vai fazer Então ele pega o teu dinheiro Ele te faz Consumir o teu dinheiro De forma inapropriada Ou até mesmo Não consumir o dinheiro Guardar o dinheiro Aí você acha Que o dinheiro Está guardado do banco Que você tem economia Mas ele está Conduzindo você É muito sério Isso que eu estou falando Porque é um entendimento Que você tem que ter Para você não entrar em crise Quando o mundo Diz que está em crise É porque o mundo Está debaixo De um governo De Mamon Mas quando o mundo Sai do governo De Mamon Aliás Quando o crente Sai do governo Do mundo Sai do governo De Mamon Algumas coisas Acontecem Olha só Coloca a foto Do touro lá Esse touro Que você viu Ele passar Esse touro Está lá no Wall Street Nova York Aqui no Brasil É conhecido como O touro De Wall Street Esse touro É o símbolo Dele De riqueza Mas na verdade Esse touro Espiritualmente É o símbolo Da avareza E da ganância Quem era avarento Entre os doze discípulos De Jesus Judas E tem um segredo E tem um segredo O porquê Deus escolheu Judas Para cuidar do dinheiro Por que Jesus escolheu Judas Para cuidar do dinheiro Sabendo Se Deus sabe de tudo Sabendo que ele era corrupto Já já eu falo Então esse Então esse é um Um símbolo Que está lá no No É Está lá na Na rua principal Que governa o mundo Financeiro E as pessoas vão lá E tocam no boi No touro E com a esperança De prosperidade Mal sabe Que está adorando Um demônio Um príncipe Chamado Mamon Se você pesquisar Na internet Coloca lá Touro De Wall 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 Street Isso Você vai ver Que as pessoas Tiram foto Em fila É difícil chegar Para bater uma foto No touro Porque tem fila E fila de pessoas Esse é o governo Onde Jesus está dizendo Aqui Onde você leu Não Cadê 624 Não Podeis servir A Deus E a Mamon Ou seja A Deus Ou as Riquezas Entenda uma coisa Se você está Debaixo do governo Do mundo Se você está Debaixo do governo Do mundo Você está em crise Mas se você está Debaixo do governo De Deus A crise não pega Porque nós não estamos Mais debaixo do governo De Mamon Só que para sair Debaixo do governo De Mamon Você tem que lutar Lutar não Você tem que Lutar E lutar Muito Contra A tua mente No novo testamento Nós lemos Mateus 624 No novo testamento Existem 215 versículos Que falam Sobre fé 215 versículos Que falam Sobre fé 218 Versículos Que falam Sobre salvação E tem 2084 Versículos Que falam De finanças E dinheiro Por que? Por que que Jesus No novo testamento Por que que existe 2084 versículos Que falam Sobre fé E finanças No novo testamento Por que que Jesus Muitas vezes Deu tanta ênfase A parte financeira Por que? Porque a prosperidade É maior do que a salvação? Porque a prosperidade É maior do que a fé? Não Porque a prosperidade Aqui olha Não pode Governar O teu coração Por que que Jesus Deixa Judas Sendo que Se Jesus sabe Que O governo do coração De Judas Era o dinheiro E ele Era Ladrão Por que que Jesus Diz Toque ladrãozinho Cuida das nossas Ofertas Sabe por que? Porque Jesus Estava demonstrando Jesus Quando ele diz Judas Estou aqui A sacola de dinheiro Do ministério Sabe o que Jesus Estava dizendo? Estava dizendo assim Judas Eu não me importo Com dinheiro Dinheiro Não está No meu coração Eu não tenho Problema nenhum Eu sei que você é Um corrupto Porque imagina Jesus Entregando dinheiro Para Judas E ele tentando fazer Um monte de coisa Para disfarçar Que ele Era mercenário Porque aquele que trabalha Para Jesus Por dinheiro Ele pode trabalhar Para o diabo Por mais dinheiro Então preste atenção Irmão Jesus Muitas vezes Falava Pregava Fazendo coisas E ele pega A sacola do dinheiro E dá para o corrupto Ele pega a sacola do dinheiro E dá para aquele Que tem o coração Deturpado E diz Eu não me importo Nem um pouco Porque o meu pai É o dono do ouro E da prata Pode fazer o que você quiser Com o dinheiro Porque não está No meu coração Dinheiro Então tirar isso Do nosso coração É uma tarefa Principal De uma pessoa Que quer estar Debaixo De um governo Do espírito E não estar Debaixo Do governo Do mundo De mamão Preste atenção Numa coisa Eu coloquei aqui Ofertas Diz O que tem No coração Do homem A tua oferta Não é Para manter A igreja Porque quem Mantém A igreja É o Senhor Jesus Deus usa A tua oferta Presta atenção Nisso Deus usa A nossa Oferta Para o sacrifício Ter fogo E o fogo Sobe Aí entra Na questão Das taças Que nós já falamos O fogo Sobe O céu O céu É enchido De glória De intercessão De adoração E quando enche o céu A intercessão De adoração O céu devolve Para nós Em forma de glória Ok Mas Também A oferta Só que isso A oferta Não muda Nem um pouco O coração De Deus A oferta Maldada Não muda Nem um pouco O coração De Deus Por isso que Paulo Diz Se você for fazer Alguma coisa Dê com Alegria Por quê? Porque a oferta Vai demonstrar O que está No teu coração A oferta De pegar Aquilo que é dinheiro Que é conquistado No suor E entregar No altar De Deus Não é barganha E não é troca É o que está No coração Do homem Se mamão Está no teu coração Você vende Jesus Como Judas fez Mas se não Está mamão No teu coração A oferta Vai refletir O que está No teu coração Você já tirou O que é seu E deu para o outro? Eu não estou dizendo Ah eu vou lá comprar Não Você já tirou o sapato Ó Jesus mandou te dar Ó Você já fez isso? Ó Jesus mandou Quantas vezes eu não fiz isso Ele me acompanhava Sabe Ó Jesus mandou te dar Essa gravata Como símbolo profético Tô Gravata novinha Tinha acabado de comprar Na hora que Jesus Dá a palavra Automaticamente Aquilo não me pertence mais Porque o coração Não está em mamão Quando Deus te pedir algo E você relutar E esse algo For físico E você relutar Para e pensa Será que mamão Está governando A minha vida? Será que eu tenho Mais mamão Dentro de mim Do que o próprio Espírito Santo? Será que o meu coração De fato Arde Queima Como você acabou De dizer Beija-me Conta a glória Será que a glória de Deus Beija-me mesmo? Isso é uma forma De licença poética Viu irmão? Beija-me Conta a glória É para que a glória De Deus Venha e te queime Por dentro Para que ela Te envolva De uma forma Poderosa Porque o beijo Reflete mais o amor Do que o próprio sexo Quando você Para e olha Para dentro de você Você tem que dizer assim Quem está governando Eu? Quem está me governando? A minha vida É governada por quem? Por Deus Ou por mamão? Ofertas Diz o que tem No coração Do homem Reflete isso Ah, eu recebi Como você vai expor Isso ao Senhor Hoje os meninos Estavam aqui trabalhando Até as 5 horas da tarde Os 3 irmãos aqui Estão aqui Eu até pensei Que vocês não vinham Parabéns Por vocês estarem aqui Eu achei Eu falei Acho que eles não vêm Porque devem estar Moídos de canseira Mas estão aí Isso é uma oferta Isso é oferta De adoração De coração Isso é uma oferta É assim que nós Temos que entender Entender E aprender Com o Senhor Como é que o meu coração Está sendo governado Ah, eu só vou na igreja Uma vez por semana Porque está bom Porque eu estou cansado Então o mamão está governando você Porque você está preocupado Mais com outras coisas Do que com a presença de Deus Ontem Nós viemos aqui Fizemos um trabalho Com a liderança da igreja Fomos jantar Voltamos E ficamos até as 7 horas Aliás Claro que nós vamos embora 8 e meia, né? Eu Ele Ele mais os dois Aqui 8 e meia da manhã Fui em casa Dormi 2 horas Trabalhei Estou aqui de novo Quando a igreja fecha É o momento que eu venho Buscar a unção Quando a igreja Quando vocês foram embora É o momento onde Eu entro no meu lugar secreto Com 1, com 2, com 3 No máximo E lá eu busco a unção Porque para profetizar Eu tenho que buscar a unção Aqui primeiro Para dizer essa verdade Como estratégia para você Para você aprender A vencer no mundo espiritual Eu tenho que buscar A estratégia de Deus Porque mamão Como eu coloquei aqui Olha Ele era um Deus Com letra minúscula Porque só o Senhor É o Deus Todo-Poderoso O Rei dos Reis O Eterno Só ele é Mas esse mamão É um demônio Um Deus Que governava os filisteus E quando nós adoramos deuses Nós damos deuses estranhos Nós damos legalidade Para Satanás governar a nossa vida Se eu adoro dinheiro Eu vou comer na mão do dinheiro Mas se eu adoro a oferta A oferta vai queimar o altar O altar vai subir O céu vai glorificar E vai descer glória para mim Ah, mas é muito difícil O apóstolo entender isso É porque mamão está governando Então você tem que dizer Mamão sai do meu coração agora Porque mamão é um principado Mamão ele governa Ele governa territórios Ele governa a mente Por isso que eu pedi Para você colocar a mão Na tua cabeça E dizer que a minha mente Seja cativa a palavra de Deus Que a minha mente Seja cativa a palavra de Deus Porque quando eu tenho A palavra de Deus Mamão vai perdendo espaço Dentro da minha vida O que mamão faz Na tua vida Eu quero te mostrar aqui O que ele faz em você O que o dinheiro dá para você Segurança Segurança de comprar De vender Segurança de ter coisas Olha aí Fé mais no dinheiro Do que no próprio Senhor Você já foi dormir Com a cabeça estourando Porque não tinha um real Mamão governa você Você já foi dormir preocupado Porque É Tinha que comprar coisas Ter coisas Porque tem que ter Mamão governa você Eu não estou dizendo Que você não tem que ter coisas Porque Deus é o dono De tudo Eu estou dizendo Que se a tua preocupação E a tua fé For maior No teu dinheiro Mamão governa você Precisamos de dinheiro Sim ou não? Sim Mas Nem sempre Vamos ter dinheiro Para comprar E no final da palavra Eu quero abrir Isaías 55 E mostrar para você Essa verdade É Bíblia Olha só uma coisa Primeira coisa que o mamão faz É dar segurança Irmão O dia que você For dormir Porque a sua conta For dormir gostoso Não se preocupar com nada Porque a tua conta bancária Está gorda E recheada De milhões Mamão está governando você Mamão Pode estar governando você Porque a fé Excede Todo e qualquer Entendimento humano Todo e qualquer Entendimento humano Isso tem que descortinar Algo dentro de você Para você Não ser um vagabundo Ah eu não vou fazer mais nada Então o dinheiro vem Então eu vou ficar sentado Não é nada disso Que eu estou falando Eu estou dizendo Se a tua fé For maior No dinheiro Do que na provisão De Deus Mamão é o teu senhor Mas se mamão Não é o teu senhor É porque a tua fé É maior No Deus de Israel Que pode Estralar o dedo E mudar a tua história Do que no mamão Que te escraviza E faz você trabalhar 16, 24 Muitas vezes Hora por dia E não ter nada Na vida Uma vez eu vi um casal De pastores Que o diabo atacou ele No final da vida Eram missionários E ele Depois de 50 anos de campo missionário Voltaram para casa Voltaram para a cidade Onde moravam E a mulher Dele O pastor Olhou para a missionária Lá E disse assim A gente fez 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 Todo mundo pode passar por isso Mas é por isso Que tem que andar Com uma pessoa Que tem entendimento Do senhor Ele olhou para ela E disse Mulher A gente trabalhou Trabalhou E agora voltamos para cá Sem nada Pagando aluguel No final da vida 50 anos de obra Missionária Construímos igrejas Levantamos pessoas Levantamos pastores E não temos nada Na hora Vem a revelação Do espírito Para a mulher Mulher de Deus Mulher do inferno Mataria o homem Ela olha Para ele Ela olha Para ele E diz assim O nosso descanso Não é aqui E as nossas riquezas Não são dessa terra É onde A ferrugem Não consome É lá no céu Na hora Ela entendeu O diabo Está soprando Mamon Está soprando No coração dele Alguma coisa Na hora Ela vem com uma palavra De Deus O nosso descanso Não é aqui É lá Ela entendeu Que a fé dela Não poderia estar presa Naquilo que os homens Podem dar Mas naquilo que Deus dá Naquilo que Deus é Mamon te dá Dedicação E santidade Ele exige isso Dedicação De você trabalhar Feito um burro de carga Para ele Tem gente que trabalha No emprego Aí tem outro bico No outro dia faz outro bico Não, mas eu preciso de dinheiro E a tua fé Repito Não estou dizendo Que você tem que ser vagabundo Eu não estou dizendo Que você tem que ser omisso E não cuidar da tua casa Cabe ao homem Buscar o sustento da família Mas Se Deus te deu uma direção Descansa nela Porque de lá Virá a provisão de Deus Mamon Exige tanta dedicação E tanta santidade Que as pessoas Elas esquecem Que estão servindo A um principado do inferno E vão Desculpa a expressão Feito burro de carga Olha Assim olha Bonitinho Não Eu preciso fazer isso Eu preciso de dinheiro Eu preciso de dinheiro para isso Eu preciso de dinheiro para aquilo Quando na verdade Deus queria você perto dele Para ele te fazer prosperar Tempo total voltado para mamon Abre mão de alguns princípios Mas jamais da integridade Com o dinheiro Irmão Deixa eu dizer uma coisa para você Em uma empresa Existe o camarada Que cuida lá das finanças Do departamento financeiro Se você for conversar Com qualquer dono da empresa Qual é o gerente Que o dono da empresa Mais tem contato Eu quero Qual é o gerente Que o dono da empresa Mais tem contato É com o gerente Financeiro É ou não é Por quê? Porque de lá é que paga A conta de todo mundo E aí O dono da empresa Fica de olho Em tudo que acontece No departamento financeiro Esquece Do departamento Da produção Esquece Do departamento Lá da expedição Que também Acontece um monte de coisa Só fica voltado lá Porque lá É Onde gera todo o dinheiro Está certo? Está certo Agora traz isso Para o reino do Espírito Ah Não tem problema O cantor está no pecado Não tem problema Nós somos falhos O cantor está no pecado Lá na igreja Não tem problema Deixa ele cantar Mas agora Fala Que o tesoureiro Da igreja Está no pecado Está roubando O meu dinheiro É ou não é? Quem governa Você chama mamon Se você faz isso Qual é a diferença De um princípio deturpado Para quem canta E de um princípio deturpado Para quem cuida de dinheiro A diferença É que mamon Faz você pensar isso Porque para Deus Não existe Diminuímos Os princípios Para alguns Mas para aquele Que cuida Do nosso dinheiro Nós dizemos Você não pode ter um erro Nem um erro Quando estoura Qualquer problema De pastor Sempre o que o mundo fala Ladrão Quem está governando isso? Mamon Aí vem aquele Pseudos Crentes Porque dízimo Não é da época da graça Porque dízimo Não era dado Uma vez por ano Porque dízimo Era devolvido Para a igreja Porque não existe mais Levitas Levitas Tudo um bando De pseudos Intelectuais Que não entendem Nada do espírito Então Se você pensa assim Chega lá no teu patrão E fala assim Olha Eu não quero receber Os oitocentos reais De salário mínimo Eu quero que você me dá Em meia dúzia de banana Tomate Alface Arroz Feijão É assim que eu quero Que você me paga Se nós vamos voltar Para o templo Lá da graça Da onde não existia graça Mamon exige tanta santidade E dedicação Que nós nos tornamos Imbecis A ponto A ponto De esquecer Um princípio Para um E cobrar O mesmo princípio Que eu esqueci Para ele Eu cobro Desse aqui De forma exacerbada Porque mamon Pode estar governando Meu coração Outra coisa Mamon determina valores Ânimo E atitude Das pessoas A felicidade Depende Do mamon Uma pessoa Veio me procurar Eu percebi Que estava um tempo A pessoa estava Eu percebi Que estava um tempo A pessoa estava Tinha perdido O rumo da vida Eu descobri Que tinha perdido O emprego Eu descobri Que tinha É Estava sem dinheiro E eu disse assim Mas por que você está assim? Você era tão alegre Aí a pessoa me disse Com todas as palavras Eu não tenho um real Eu ouvi Falou lá Falou 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 E Deus me deu Uma direção Deus me mandou Perguntar assim Para ele Tua família vai bem? Vai Aposto Vai Ok Está faltando comida Na tua casa? Não Muito pelo contrário Ok Teus filhos Estão doentes? Não? Então por que você Não tira o mamão Do teu coração? Porque se Deus Tirou todo o seu trabalho Talvez é para você Buscar mais ele Se Deus Tirou seu trabalho Hoje É para que amanhã Outras portas Se abram de forma Se abram de forma Diferente para você A nossa vida Irmão Não pode Estar Governada E o nosso ânimo As nossas atitudes A nossa forma de sorrir Ou não De chorar ou não Não pode estar governado Se a gente tem Dez mil reais Na conta Ou se tem dez reais Na conta Porque eu já passei Muito tempo Com vinte reais Na conta Só Eu sei Eu tenho autoridade Para falar O que eu estou dizendo aqui Nós não podemos Estar governado Por aquilo É claro Que na hora Você vai lá E fala Como é que eu vou pagar Se você tem Valor Se Deus tem Valor No teu coração Você entrega Para Deus E ele vai cuidar De vós É óbvio Não vai sentar No sofá E ficar esperando O mundo cair Eu estou falando A tua fé Não pode estar Governada no dinheiro Ah, mas o outro Tem isso Olha o fulano Que o outro conquistou Olha essa Conquistou isso Olha o outro Já tem isso Deus vai dar Para mim No tempo certo E Deus sabe O que é para mim Mamão Ele tem a capacidade De tirar A tua concentração E você fica pensando Dinheiro 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 E esquece de viver A tua vida Esquece de olhar Para ele E pensar Que ele Pode estar Pior que você As maiores pessoas Que vieram me procurar Dizendo Eu não tenho felicidade Foram os ricos O maior número De pessoas Que vieram E me procuraram Eu não sou feliz Só vieram Pedir oração Com 500 reais Para cima De oferta Para mim Pois é Mamão Te escraviza Muda os seus valores Você começa Você começa A se importar Com coisas E não com pessoas Ele tem o poder De olhar De fazer você Olhar para as pessoas E não dar Nem o valor Mas colocar preço nelas Esse é o poder Do mamão Da mesma forma Ele faz isso Com você Com relação a outro Quanto é Que você vale Você já parou Para pensar? Qual o teu valor? Eu tenho uma resposta Para você Sabe qual o meu valor? Sabe qual o meu valor? A morte de Jesus Cristo Esse é o meu valor Esse é o meu valor A morte de Jesus Cristo Não é mil reais Não é dez mil reais Não é um milhão O meu valor É a morte Do filho De Deus Esse é o meu valor Esse é o teu valor O teu valor É a morte E ressurreição Do filho de Deus Então não deixe o mamão Determinar os valores Que você Que o mundo Que ele determina Sobre você Porque quando você Permite isso Você começa a ser Governado por ele E aí todo o caminho De Deus é perdido Por causa da direção De mamão Outra coisa que mamão Faz na tua vida É colocar temor Em você Sabe o que é isso? Eu vou mexer aqui Com os que vão casar Que são três Eu vou casar Eu não tenho casa própria Eu não tenho carro pago Eu não tenho seguro do carro Eu não tenho isso Eu não tenho aquilo Meu marido não trabalha Eu não faço isso Ah faz dez anos Que meu marido não tem trabalho Faz isso Temor De mamão Mas eu tenho um Deus Mas eu tenho um Deus Que cuida de mim Se eu tiver que Fazer alguma coisa Extraordinária Para Deus Que envolva dinheiro Eu não tenho Mas eu tenho um Deus Que cuida de mim Ele coloca tanto temor Que você fica ali E agora? E agora? E agora? Como vai ser isso? Como vai ser aquilo? Os que vão casar aí Os três Os que já são casados Ah e agora? Vou mexer com algumas pessoas Eu estou com o carro Mas não tem gasolina Deus cuida de você Eu preciso comprar Mas eu não tenho dinheiro Vim de comprar Pão e leite Sem dinheiro Isaías 55 O temor de mamão É tão grande A nossa vida Que vem aí As outras pessoas Elas se preocupam Mais conosco Do que com a vida Delas mesmo Aí Deus está tratando você Aí vem a outra pessoa Mas como é que você Vai pagar isso Irmão Quando uma pessoa Fala pra mim isso Mais de três vezes Eu mando ela calar a boca Porque a primeira Eu sou educado A segunda Eu sou educado A terceira Eu falo Cuida da tua vida Que da minha Cuido eu Porque a minha fé Não pode ser roubada Pela idolatria Do teu coração A mamão A tua fé Não pode ser roubada Porque os outros Adoram mamão Se os outros Vivem debaixo Do governo de mamão Nós vivemos Debaixo do governo De Cristo E no governo de Cristo Não tem crise Porque nós não temos Temor de mamão Mas temos temor a Deus E entendemos Que quando temos Temor a Deus Deus pode fazer tudo Em um segundo Um segundo Governa Circunstâncias O viver da pessoa Até a morte O viver aqui Eu digo A vida dela Trabalha para ganhar Dinheiro apenas Eu vou fazer uma Pergunta para você O seu trabalho Te dá prazer E dinheiro Ou o seu trabalho Só te dá dinheiro Se o teu trabalho Te dá Prazer E dinheiro Glória a Deus Se o teu trabalho Só te dá dinheiro Desculpe Mas você pode Estar seriamente Correndo risco De estar governado Por mamão Você escolheu Esse trabalho Porque você tem dinheiro Você escolheu Ser médico Porque médico Ganha bem Você escolheu Ser O que você faz Só porque ganha dinheiro Ou porque é o teu Propósito Da tua vida Porque sabe Quando Quando é que nós Vivemos o melhor De Deus Quando descobrimos O propósito de Deus Pra nós Eu enfrento o demônio Eu passo madrugada Sem dormir Eu vou muitas vezes Orar com pessoas Eu fico horas No telefone Ou no whatsapp Eu pessoalmente Atendendo Vocês vão embora Acaba o culto Cansado Vão embora Nós ficamos atendendo Muitas vezes Nós vamos até De madrugada Atendendo pessoas Muitas vezes Eu estou com quatro Ao mesmo tempo No whatsapp Mas eu amo O que eu faço Porque é um propósito De Deus pra mim E você? Ah detalhe No meu caso Eu não ganho dinheiro Né? Mas eu descobri Um propósito De dentro Um propósito Que Deus colocou Assim ó Quando soprou lá Aqui Se eu não faço isso Eu morro O Vitor anda comigo Eu falo Faz tempo Que eu não pego Uns demônios Pra fazer a liberdade Estou precisando Pegar uns endemoniados Porque é propósito meu Deus colocou isso No meu coração Dentro da minha alma Eu gosto Eu quero E não ganho dinheiro Agora Ah eu vou praquele trabalho Aquela desgraça Do meu chefe Mas tem que ganhar dinheiro Né? Oh 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 Cuidado Você pode estar sendo governado Por uma mão E o problema não é agora O problema não é agora O problema é a hora Que você tiver um filho E aí o teu filho Não querer mais O teu carinho O teu amor Ele quer um tablet Porque é muito mais fácil E aí como você está sendo governado Por uma mão Compre um tablet Um tablet Compre um tablet Pro menino E deixa ele brincar aí Porque eu tenho que ver a novela Fica quieto menino Não me atrapalha Um demônio Puxa outro Que puxa outro Que puxa outro Que puxa outro Sempre eles andam junto Ou seja Pombagiras mirins Vocês viram na internet Crianças Dançando E esfregando A parte genital Uma nas outras Vocês viram isso? Porque eu tenho até vergonha De passar isso aqui E fazendo Creu, creu, creu Na menina De três anos E todo mundo Isso aqui Eu disse sexta-feira aqui O diabo Está olhando As famílias Para ver quais são Os pontos fracos Delas Para entrar E destruir A tua família E quem vai Neutralizar isso Na tua casa? Eu? Não Você que é marido Você que é filho Você que é esposa Você que é filho de Deus Governa as circunstâncias O viver da pessoa Até a morte Trabalha para ganhar dinheiro Apenas Irmão Com todo meu Com todo o coração Que eu tenho aqui Se você até hoje Só trabalha Para ganhar dinheiro Procure um propósito Na tua vida Dinheiro é bênção? É Eu vou falar isso daqui a pouco Mas Se só vem dinheiro Para você E você só está Preocupado nisso E o que você faz É só para dinheiro Você está Com sério risco De morrer Com Grandes doenças Porque você não achou O teu propósito Da tua vida E pode te dar Primeiro Timóteo 6,10 Porque o amor do dinheiro É a raiz De todos os males E alguns Nessa cobiça Cobiça e ganância Fala de Judas Alguns nessa cobiça Se desviaram da fé E a si mesmo Se atormentaram Com muitas dores Sabe o que que Paulo está dizendo Para Timóteo? Timóteo Não é errado Dinheiro Não é errado Você pedir dinheiro Não é errado Você trabalhar Para ter dinheiro Para conseguir Promover a obra de Deus O errado É o teu coração Estar no dinheiro E Paulo está dizendo Isso para ele Timóteo O teu coração Não pode estar Na cobiça De ter o dinheiro Ter o dinheiro Você já viu A pessoa A pessoa Trabalha 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 Aí você fala Mas o que você conquistou Na vida? Nada Mas eu tenho 100 mil reais No banco Mas é um imbecil Morreu Sem ter nada Não viajou Aí às vezes morre Antes da mulher O outro casa com ela E usa o dinheiro Que o babacão Conseguiu a vida inteira Você trabalha Para o outro usar com ela Ou você trabalha Para os filhos Que são uns vagabundos Que não descobriram O propósito Porque você era ganancioso E não passou A verdade para eles E aí eles vão Torrar o dinheiro Que você conseguiu A vida inteira Tudo porque Mamão está governando As pessoas assim E Paulo está falando Isso para Timóteo Timóteo Muitos estão Atormentados Irmão Não é perturbados É atormentados É 24 horas Por dia Atormentado Por causa do dinheiro A Bíblia vai dizer assim É melhor ter pouco E não ter muita responsabilidade Do que ter muito E ter responsabilidade Para muitas pessoas Porque se uma família Uma coisa que eu acho Interessante Do Silvio Santos Ele diz Que o SBT Trabalha para a família Então ele se preocupa Com família Não em ganhar dinheiro E olha que ele é judeu Palavras dele Porque ele não está Preocupado no dinheiro Que vai para ele Ele está preocupado No dinheiro que mantém As famílias Que trabalham para ele Então a Bíblia Então a Bíblia Ela é muito clara Com isso E se a gente Não entender O poder vem A unção vem Mas se nós Não entendemos isso Nós Deixamos que a unção Seja roubada Do nosso coração Fomos chamados Maligno Porque sem isso Porque sem isso Você não compra Nada Só que isso Tem que ser Santificado Isso aqui Tem que ser Santificado Como santificamos Isso Quem participou No trabalho De libertação Sabe Que eu disse Que tem objetos Que são consagrados Que nós devemos Abolir da nossa vida Então entenda Preste atenção Numa coisa Se eu digo Para você Que em libertação Aquilo que é Do mal Chega para nós Nós não devemos Nós não devemos Tomar como nosso Por que Esse dinheiro Nós tomamos como nosso Porque ele pode ter passado Na mão do bandido Ele pode ter passado Na mão da prostituta Ele pode ter passado Na mão do assassino Ele pode ter passado Na mão do mercenário Não pode? Qual é a diferença? Porque esse governo Não é o governo de Deus Começa por aí Esse governo É o governo Dos homens Como santificar Algo Que é legal No governo dos homens Primícia Dízimo E oferta Por isso Que nós Todos os dias Primeiro do mês Nós consagramos As tuas primícias Eu oro Pelas tuas primícias Para você Entregar As tuas primícias Porque a primícia Ela vai santificar O teu dízimo O teu dízimo Vai fazer com que A tua vida Esteja legal Diante de Deus E as tuas ofertas É que vão multiplicar As pessoas acham Que é entregando Dízimo E o dízimo Vai frutificar Não é o dízimo Que frutifica O dízimo É uma legalidade No reino do espírito O que frutifica E faz a tua vida Prosperar São as tuas ofertas Não deixe as pessoas Enganar você A gente já ministrou isso Na libertação financeira Na igreja Não é dízimo Que faz prosperar É oferta É aquilo que vem Além da obrigação Que oferta Você pode me dar esse dinheiro? Pode aplicar pra mim? Como oferta? Isso vai fazer você prosperar Então nessa hora Eu digo Se ela me ofertou Volta pra mesmo a casa Isso é ofertar E as pessoas Não, mas Não, eu não posso Eu não posso Irmão, uma vez A minha carteira não tá aqui Eu tava na igreja Aí o senhor disse Vai lá, você vai ofertar Aí eu tinha uma nota de 50 E uma nota de 20 Olha como uma mão Faz com a cabeça da gente Eu peguei a de 20 Porque eu não posso perder, não é? Não é assim que a gente pensa? Eu não vou perder Ô Meio cinquentinha O senhor disse assim pra mim Da forma que tu mede Eu meço você Não foi os 50 nem os 20 Foi os 70 Tó Tó Pois é, irmão Pois é Não deixa A circunstância da sua vida Ser governada por mamão Não, sabe? Eu queria ser Eu queria ser Pintor de quadro Mas pintor de quadro Não ganha dinheiro, né? Então Decidi ser Engenheiro Odeio engenharia Mas ganha dinheiro, né? Pois é Pois é Talvez você vai morrer doente Repito, não é errado ganhar dinheiro E Jesus vai usar pessoas Pra trazer dinheiro pra igreja Porque cada um tem um chamamento Mas não pode estar no teu coração Porque aqui, olha Santifica O teu dinheiro Com as primícias O dízimo e oferta Pra quê? Pra que o teu dinheiro Não seja Adoração Aos demônios Eu tô dizendo isso pra você Pra que você entenda Que Deus Ele quer fazer com que O manto Como nós estamos ministrando Em março A unção A glória A novidade Aquilo que você recebe Aqui na igreja Aquilo que Deus dá pra você Prepara Isaia 55 Pra mim na tela Aquilo que você recebe Ele quer fazer com que Fique fixo no teu coração Por quê? Você que estava aqui Sexta-feira O pastor Anderson ministrou O que é que faz Com que a unção Não fique em você? Quando você tem O seu coração Dividido Quando você tem O teu coração sujo Eu quero terminar Com essa palavra Pra você Todos os que tem De sede Tem gente que tem sede aqui? Em todos os níveis Espiritual Emocional Sede Vontade Fome Desejo Ardência Por ele Todos os que tem De sede Prepara depois Vendrio A música que A música que nós cantamos Aí Vem queima Beija-me Como é que fala Aquela lá que estava tocando Já já Todos que tem de sede Vinde as O que está escrito lá Vinde as Águas profundas Vinde as águas E os que não tem Dinheiro Vinde Comprai E comei Sim Vinde Comprai Sem dinheiro E sem preço Vinho E leite Vinho Alegria Unção Novidade de vida Leite Provisão Unção Substância Alimento Para você Próximo aqui Põe uma próxima Até o 3 Sem pressa Por que Gastais O dinheiro Naquilo que não é pão O pão É a expressão Por que gastais Aquilo que não é pão Está tocando o fundo Do meu Do youtube Por que gastais Dinheiro naquilo que não é pão E o produto Do vosso trabalho Naquilo que não pode Te satisfazer Ou seja Você está fazendo uma coisa Que não te dá alegria Que não corresponde O teu propósito Ouvi-me E comei O que é bom E a vossa alma Se deleite Com a Unção Gordura Pode ser traduzida Como unção Se deleite Com a gordura Se deleite Com a unção Quem traz unção? Mamão Deus Mais um Aí 3 Inclinais Os vossos ouvidos E vinde a mim O Senhor dizendo Através do profeta Ouvi e a vossa alma Viverá Porque convosco Fareis uma aliança perpétua Dando-vos Dando-vos As firmes Beneficências De Davi Quais são as beneficências De Davi? Segurança Prosperidade E nunca Ter alguém Fora da linhagem Do trono Ou seja Pode preparar a música Ou seja Aquilo que Deus Te dá hoje Aquilo que Deus Deus te deu hoje Pra você Aquilo que Deus Governa dentro de você Se você fizer uma aliança Perpétua com ele Nunca A tua linhagem Será amaldiçoada Entra na minha casa Entra na minha vida Convidamos a todos Desta região A participarem dos cultos No Ministério Apostólico Evangelho de Poder Experimente viver no sobrenatural Através da adoração que atrai milagres E do poder restaurador de Deus E do poder restaurador de Deus Sobre tua vida Nossos cultos Acontecem Nas cestas proféticas Às 19 horas e 45 minutos E nos domingos da família Às 18 horas e 30 minutos Acesse e siga-nos Facebook.com Barra Evangelho de Poder E www.miqueiascastreze.com.br Ministério Apostólico Evangelho de Poder Miquem é como o nosso Deus Siga-nos nas redes sociais Curta a fanpage da igreja no Facebook www.facebook.com Barra Evangelho de Poder E saiba mais sobre os dias e horários Das redes de jovens Mulheres, homens, interseção E todos os nossos eventos Inscreva-se no nosso canal de vídeos www.youtube.com Barra Miqueias Castreze Acesse também o nosso site oficial www.miqueiascastreze.com.br Esse é o ano de você experimentar Muito mais intimidade com a presença de Deus É um ano onde Deus está chamando você Para ir mais fundo Para não ficar na margem da experiência com Deus Mas para mergulhar É um tempo de intimidade É um tempo de experimentar mais intimidade com Deus Seja ousado, corajoso E venha mergulhar em águas profundas Venha experimentar mais intimidade da presença de Deus Nós aqui do Ministério Apostólico Evangelho de Poder Estamos mergulhados em águas profundas É um ano de intimidade com Deus Ministério Apostólico Evangelho de Poder Confira agora a programação de nossa igreja Anote aí Domingo é o Culto da Família Às 18h30 Uma palavra de restauração, edificação e alinhamento espiritual Terça-feira, 20h Estamos discipulando vidas e gerando filhos Através do ensino detalhado da palavra Preparando ministros para o envio do chamado de Deus Em nossa escola de discipulado e liderança Toda sexta-feira, às 19h45, Sexta Profética Um dia de encontro com o sobrenatural de Deus A palavra de poder que tem liberado curas, milagres, libertação, transformação, prosperidade, avivamento, poder e unção de Deus Existe um mover apostólico e profético Transformando vidas em nosso meio Esperamos você e sua família para juntos vivermos um Evangelho de Poder Siga-nos nas redes sociais Curta a fanpage da igreja no Facebook www.facebook.com Barra Evangelho de Poder E saiba mais sobre os dias e horários das redes de jovens, mulheres, homens, intercessão e todos os nossos eventos Inscreva-se no nosso canal de vídeos www.youtube.com Barra Miquelias Castrezze Acesse também o nosso site oficial www.miqueliascastrezze.com.br Esse é um ano de você experimentar muito mais intimidade com a presença de Deus É um ano onde Deus está chamando você para ir mais fundo Para não ficar na margem da experiência com Deus Mas para mergulhar É um tempo de intimidade É um tempo de experimentar mais intimidade com Deus Seja ousado, corajoso e venha mergulhar em águas profundas Venha experimentar mais intimidade da presença de Deus Nós aqui do Ministério Apostólico Evangelho de Poder Estamos mergulhados em águas profundas É um ano de intimidade com Deus Aleluia Aleluia Na presença dos homens Na presença dos anjos sempre eu te louvarei Te louvarei Mesmo estando em guerra Você levanto minha vitória Eu te louvarei Te louvarei Sobre toda a terra Novo som se ouvirá Tua alegria Força pra continuar Deus de maravilha Deus de maravilha Que maravilha Te louvarei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Eu entro na Tua presença Pra receber o seu poder E quanto mais o tempo passa Nós quero Deus O fogo cai e beija tanta O inimigo vai ao chão O fogo e glória nas cabeças E o grau de um são E o grau de um são É isso aí, meu querido Você ouviu o programa Palavra de Poder E nós vamos ficando por aqui O programa está chegando ao fim Mas eu espero você no próximo programa Nessa mesma emissora Nesta mesma hora Nós esperamos você aqui no próximo programa Pra juntos recebemos uma palavra de poder E para que o reino de Deus cresça Se estabeleça e prevaleça no nosso meio Com a Tua força profética Com uma palavra de liberação apostólica Te envio apostólico sobre você Eu vou ficando por aqui E vem junto com a gente Viver um Evangelho de Poder Deus te abençoe Fique na paz do Senhor Jesus Siga-nos nas redes sociais Curta a fanpage da igreja no Facebook www.facebook.com Barra Evangelho de Poder E saiba mais sobre os dias e horários Das redes de jovens Mulheres, homens, intercessão E todos os nossos eventos Inscreva-se no nosso canal de vídeos www.youtube.com Barra Miqueias Castrezze Acesse também o nosso site oficial www.miqueiascastrezze.com.br Você acabou de ouvir o programa Palavra de Poder Com o apóstolo Miqueias Castrezze Uma realização do Ministério Apostólico Evangelho de Poder Te esperamos aqui no nosso próximo programa Deus te abençoe Música 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 Música